Música Vamos logo porque não tem hora não, os barcos estão chegando, de madrugada não tem hora para chegar. Para poder fazer a chegada dos barcos, a gente está preparando o local onde vai ficar os vips na hora que o barco chegar. Então a gente tem que saber a acordagem, tudo, o momento que eles entram, o momento que eles saem, para a imprensa entrar depois, para não ter uma mistura. Me ligaram hoje, três e meia da manhã, para a gente reunir todo o pessoal e estar aqui, estamos aqui. A vela é isso, a vela não tem horário, é o vento e o mar que diz o horário da gente. O barco podia chegar em qualquer horário, então para nós não importa. Hoje, tivemos que acordar às três da manhã, para estar aqui às quatro, mas faz parte. Para nós, somos felizes de acompanhar e estar aqui, então não importa o horário. Tchau, tchau.